Vamos lá. Sonhei que estava em uma fila com meus filhos, com os meus filhos. Quando cheguei neste lugar, um homem que trabalhava no local me deu uma senha, 35. É, eu passei por vários obstáculos para chegar neste local. Nele a Monelli, é, é, maravilha. Olha, sonhar com fila, né? É, é o que vai acontecer. Pode ser bom e pode ser ruim. A fila era para quê? Hum? Essa fila está toda a família, você e seus filhos. Seu marido está também? Estava também? Hã? Eu queria ir para esse local. Que local era? Era o quê? Uma feira, uma boate, uma dançarina, é, um supermercado, é, parecia fila de banco. Pronto, lado financeiro, né? Financeiro. É, aí o número 35, que dá 7, né? É, não. 5 mais 3, 6, 7, 8, dá 8. Meu esposo não estava. Você recebeu a ficha 35, numa fila do banco. Mas você queria estar, né? Tinha medo não, era gostoso, né? Tinha pouca gente na fila, pastor. Pode ser uma bênção financeira, né? Porque banco, bênção financeira. É. A senha era 35, né? Que é o número 8. 35 é 8. É. Eu acredito que seja uma bênção, porque você estava feliz e você queria estar neste lugar. Não era uma fila assim que você estava com medo, desconfiada, mas você queria estar. E como é banco, o banco está voltado ao lado financeiro da pessoa. É. Eu queria muito ir para esse local, pastor. Então, essa vontade de você querer ir, mostra que o local é bom. É. Então, eu acredito que é uma bênção que você está aguardando. Então, fila é aguardar. A fila pode ser boa. Por exemplo, pastor, eu estava na fila do supermercado e eu estava com muitas compras. Bom. Pastor, eu estava na fila do banco e eu estava feliz. Vida financeira. Bom. Pastor, agora eu estava em uma fila que eu não sabia para onde era. Aí não é bom. Fila para buraco. Não é bom. Fila para porta estranha. Então, você tem que saber fila para quê. Aí você soma. Fila, aguarda. Né? É. Sua vez. Aí você tem que somar com o que era. Estava em uma fila para cair dentro de um buraco. Morte. Morte. Para entrar em uma porta estranha. Risco de morte. Fila para entrar em um ônibus preto. Diferente. Não é bom. Fila para entrar na igreja. Espiritualidade. Fila para receber algo bom. É bom. Fila para receber algo ruim. É ruim. Fila do supermercado para pagar. Já falei. Bom. É. Então, a fila pode ser bom, pode ser ruim. O que a fila representa no mundo espiritual? Que você está dentro de uma ordem. Você está dentro de uma vez. E não é só você. É você e seus filhos. Eu acredito que esse sonho é muito bom. Porque você estava contente e você queria muito estar ali. É. Talvez uma bênção financeira. Que venha por aí. É. E você já está na fila. É. Ok? Então, lembre-se. Fila. O pastor estava na fila comprando frutas. Fruta, sentimentos, situações. Fruta boa? Sim. É. Estava na fila, pastor, para levar chicotada. Castigo. É. Estava na fila para entrar em um lugar estranho. Quando um lugar estranho, não é bom. O lugar estranho, não é bom. Aquele lugar macabro, estranho. Entrar em carro, aí tem que ver o estado do carro. Que tipo de carro é? Fila para entrar dentro da água não é bom. Não é bom. Principalmente se a água for escura. É. É risco de morte. Então, fila pode ser bom e pode ser ruim. O pastor estava na fila do caixa para pagar. E eu estava com o dinheiro na mão. Pronto. Bom. Comprar e vender no mundo espiritual é bom. O número 35 está ligado à fila, espera. Eu não sei bem o que é o 35. Eu sei que o 35 é 8. E o 8 está ligado à lei. 4, a lei. 3, a justiça. E o 8 é 2, 4. O 8 é 7 mais 1. Aqui é 3 mais 5. 3 formal, 5 prosperidade. 3 formal é a justiça. A 4 é lei. 3 é a justiça. 5 é fertilidade. Então, é bom. Mas o 8 em si, se fosse 8, era a lei duplicada. Mas não é 8, é 35. É. Fila para entrar no ônibus. Preparação para mudança de destino. Se o ônibus for bom, destino bom. Se o ônibus for ruim, destino ruim. É. Lembre-se. É bom quando é para comprar, vender, pagar. Agora, fila para coisa ruim, é ruim. É. Tem a fila longa e a fila... CC longa, né? A fila longa quer dizer que é algo que vai demorar muito. E a fila pouca é algo que já está se aproximando. Esse seu sonho aí é muito bom. Porque no banco, você queria estar lá. Esse fator de você querer é como banho. Pastor, sonhar tomar no banho é ruim ou é bom? Aí eu pergunto, você gostava do banho? Gostava, é bom. Não gostava, pastor, é ruim. Tomar banho é prazer, satisfação. Se for gostoso. Se for ruim, desprazer, insatisfação. Você também... Ao contrário. É. A fila pequena quer dizer que é algo que vai acontecer em breve. Fila grande quer dizer que é algo... E também as pessoas da fila contam. Você estava na fila, tinha poucas pessoas, você e suas filhas. Bom. Mas o pastor estava em uma fila cheia de animais. Não é bom. Estava em uma fila cheia de zumbi. Não é bom. Então, se a fila tiver seres ruins, e você estiver no meio, não é bom. É. Vai me perguntando mais? Tem mais alguma pergunta? É. Pronto. Agora, a fila seria ruim? Pronto. A fila do supermercado é pra você pagar. Mas você não tem dinheiro pra pagar. Então é ruim. O pastor estava na fila do supermercado pra pagar, e eu já estava pra pagar com pix, com dinheiro. Pronto. É bom. Comprar e vender no mundo espiritual é muito bom. Banco é a vida financeira. É. Hospital, área da saúde. Igreja, área espiritual. Cada área. Escola, área de aprendizado do mundo. Castelo, área jurídica. É o seu CNPJ. Casa, sua vida. É. Aí tem que ver. Você estava na fila pra tirar sangue. É bom ou ruim? É bom se você estiver satisfeito querendo doar sangue. É ruim se você estiver com medo. É. Ou se for pra doar pra alguma família seu. Então é ruim. É. O laboratório está na área da saúde, né? Laboratório, hospital. É. Sonhar com laboratório e com hospital é área da saúde. Às vezes não é bom, não. Às vezes é bom, às vezes não é bom. É. Era pra fazer exames, pastor. Não é bom. Fila pra fazer exame, não é bom. Fila pra se operar, não é bom. Está remetendo a doenças. Né? É. Você tem que ver a fila, o tamanho da fila, quem está na fila e o fim da fila. O que é? O pastor estava na fila do supermercado, estava na fila do restaurante, hum, pra comer. O maior restaurante estava cheio, o maior estava na fila. Então é bom. É. Vai chegar a vez de você comer. Comer o quê? Ter prazer na vida. Satisfazer a vida. Aproveitar a vida. Olha. As pessoas que estão na fila com você, conta muito, tá? O pastor estava na fila e tinha uns caras estranhos, vestidos de preto, olhando pra mim. Ave Maria, é a fila do cão dos infernos. Não, não dá certo, não. É. Pois é. A fila do beijo. Do São João, que tem a fila do beijo, né? Tem a barraca do beijo. É bom, é bom, tá? É bom. Epa, coisa boa. Oi? Não, não é muito bom, não. Eu não gostava muito disso, não. Isso é, assim, sei lá. Eu nunca gostei de fila de beijo, não. É. Tu tá aí, é. Eu achei. Eu nem tava vendo. Tu tá tão caladinha. É. Eu não gosto de fila de beijo, não. Gosto, não. Não. Gosto, não. Não. É. Não, eu falei assim pra... Que o pessoal gosta, né? É. Eu não gosto, não. A fila do beijo. Tem a barraca do beijo, né? De São João, né? É. Aí forma aquela beija pra dar... A mãe leva a filha pra dar beijo nos caras. Cada beijo é cinco contos, né? É. Aí tem gente que vai. Eu nunca fui, não. Tá? É cinco contos. Eu fui, foi. Eu falei, foi. Às vezes eu falo demais. É. 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 O pastor já falou dessa fila do beijo. Olha, tá vendo? Eu falei. Eu não tenho nada comprovado. Isso é... É. 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 Como é o nome, o negócio é oposição. É. 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 Filha caindo num buraco significa armadilha na vida dela, né? Tem que ter cuidado. Ore pra não acontecer. Lembre-se, quando o sonho for bom, ore pra acontecer. Quando o sonho for ruim, ore pra donte, donte não, donte não acontecer. É. Filha pra comprar passagem pra viajar significa mudança de destino. Tá se preparando pra você mudar de destino. Aí tem que ver. Comprava ou não comprava? Ia comprar, tava esperando. É. É. Ainda disse que beijou a mãe. Epa! Ei! Essa é a história de trancoso. Nada tá comprovado, tá? Os CIS-X sabem disso. Nada tá comprovado. É. Isso. É. Faca News. É. Pois é. Então a fila é um aguarde para entrar em algo. Aí se esse algo pode ser bom, pode ser ruim, depende das pessoas da fila e de que é essa fila. E pra que é essa fila. Os componentes da fila também servem. Tá bom? Muito obrigado! Deus te abençoe!